Não há nada que possa nos separar do amor de Deus Não há nada e o motivo é um só Deus nos ama E quem ama não abandona Quem ama não trai Quem ama não esquece Quem ama não nos deixa de lado É por isso que eu gostaria de lhe dizer hoje Ainda que o seu coração não perceba e não sinta Deus cuida de você Para cantar isso comigo, Olívia Ferreira Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim, Senhor Cuidas de mim Sei que tu cuidas de mim, Senhor Ainda que eu ande pelo vale E eu atravesse a sombra da morte Cuidas de mim Cuidas de mim Mesmo que eu não queira a tua presença Mesmo que eu me afaste de ti Cuidas de mim 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 Sei que tu cuidas de mim, Senhor Tu cuidas de mim, sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e o atravesse a sombra da morte, Tu cuidas de mim, cuidas de mim, mesmo que eu não queira a Tua presença, mesmo que eu me afaste de Ti, cuidas de mim, Cuidas de mim, teu amor é como a rocha, que não se quebra jamais, Teu amor é como o sol, a nascer toda a manhã, É o amor que me constrange, que me envolve e me aquece, Esse amor és do Senhor Teu amor é como a rocha, que não se quebra jamais, Teu amor é como a rocha, que não se quebra jamais, Que não se quebra de avó, meu amor é como o sol, a nascer toda manhã, é o amor que me constrangia, que me envolve e me apresse, esse amor, és do Senhor. Senhor, és do Senhor, cuidas-me, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Senhor, cuida-me, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Senhor, cuida-me.